Música Para o canto vermelho, o atleta do Futebol Clube do Porto, José Pito! Música E no canto, Azul, gostaria de chamar ao ringa o atleta do Futebol Clube Braga, António Silva! Música E aqui estamos com o início do primeiro combate com decisão desta gala de boxe, o árbitro da contenda como foi anunciado, seja Joaquim Silva! Temos José Pinto, Futebol Clube do Porto, esquina encarnada, lubas e capacete encarnado, tem como adversário António Silva, do boxe Clube de Braga, da esquina azul, categoria de 60kg, peso ligeiro, aqui as últimas indicações por parte do árbitro de ringue aos dois atletas, boas de segundos fora, e vai-se então dar início a este primeiro assalto entre estes dois atletas. Eu gosto muito de ver o Bruno Pinto, desculpa, José Pinto do Futebol Clube do Porto, é um atleta muito certinho, apesar da pouca idade que tem, ainda ele vai sofrer um bocado a pressão do seu adversário, que vai procurar a pressão, mas vai saber dar os passos corretos, os toques corretos, e já demonstra que não é andar à frota que se faz boxe, é tocou sai fora, tocou sai fora. Gostei muito deste combate, particularmente os meus parabéns para ele, repara que ele bate sai fora. De facto, um pugilista a terem atenção nos próximos anos, dada a tenra idade que ainda tem, José Pinto, e ao que é, de resto, filho do treinador do Futebol Clube do Porto, o Sr. Rafael Pinto, aqui a demonstrar que, mais uma vez, a diferença entre dois estilos completamente distintos, José Pinto, um estilista nato, tentar procurar a distância longa do combate, tocar, de resto, como comentávamos há pouco, o toque, jogar ao ponto, com sua vez António Silva, sénior, mas iniciado, ele que começou a sua atividade pugilística este ano, é um dos iniciados do Braga. Chama a atenção para o José Pinto do Futebol Clube do Porto. Ao ver este vídeo, as mãos dele, em baixo, não lhe ficam muito bem, encarar com tanta seriedade a defesa como o ataque. Ele, de facto, de uma maneira rápida a visualizar que tinha maior alcance corporal, era mais alto que o seu adversário, que se baixava ali ainda um pouco, dificultando algo a sua ação de chegar ao seu adversário, e a demonstrar que já tem um enorme conhecimento da distância, José Pinto, mas, de facto, a guarda... Tem que laminar ali a defesa, laminar a guarda em cima... É o trabalho inerente à ascensão do atleta rumo aos séniores, ele, no sénior, certamente, terá que ter outro posicionamento defensivo, como de resto dizes, face ao combate. Para este combate, penso que está perfeitamente ao seu alcance, dominar a distância e ir conquistando o centro do quadrilátero, que lhe dará, certamente, uma maior mobilidade do combate, e ir dominando o combate a seu prazer. Canto Azul, ali, José Afonso e Luciano, com técnicos do Vox Clube de Braga, um clube de resto ainda embrião nas andanças pugilísticas nacionais, ele que se filiou neste ano, e que faz agora, aqui, a sua aparição no panorama pugilístico nacional. A demonstrar muita vontade, muito querer, alguns jovens valores que, de facto, se tentam afirmar neste difícil mundo competitivo que é o... Segundo assalto a recomeçar, ali uma variação tática por parte de José Pinto, que ia, talvez por indicação do seu canto, tentar trocar golpes na zona abdominal, não será, certamente, uma mais-valia para ele, tentar, ali, aquela troca de golpes intensa com o seu adversário. Está com outra falha, como é mais alto, nunca deveria andar para a frente, mas sim evitar que o adversário dele, se chegasse a ele. Neste momento, José Pinto está a avançar para a frente, está a levar o corpo ao seu adversário, está a ajudar, está a levar o ouro ao bandido, não, ele tem que esperar, evitar que o adversário avance, com os seus direitos longínios, bateu, sai fora, bateu, sai fora, bateu, sai fora, chega ao fim do combate, ganha 10-0. António Silva tenta aqui encurtar o espaço do ringue, tenta-se chegar ao seu adversário, ali ainda, com algumas deficiências técnicas, de resto, naturais, dado que é o seu primeiro ano competitivo, muita galhardia, muita valentia, mas aí, a precisar de limar alguns aspectos técnico-táticos, ali, a não saber sair daquela posição mais incómoda, por parte do seu adversário, e o combate a vir para uma distância mais curta, que, no primeiro assalto, nada fazia prever, ou não? Pois, eu, no primeiro assalto, gostei da atitude, gostei do boxe do José, o José agora está a avançar para a frente, está a encurtar a distância, está a entrar num jogo que não deveria ser o que ele devia fazer, e o António está a agradecer, porque o António precisa de corpo a corpo, para medir as mãos, e é neste tipo de jogo que ele tira a vantagem. Eu li uma falta técnica por parte do Bracarense, que entra ali com a cabeça, e aí está, aí o final do segundo assalto. Mostra aqui o António, que é um bravo guerreiro a terem atenção para o boxe do clube também, é duro, batalhador, tem coração, suporte do clube de Braga, o boxe do clube de Braga, o mais novo clube nacional, mais recente, José Afonso e Luciano, aqui a darem as indicações ao seu atleta, na outra esquina, na esquina encarnada, Rafael Pinto e Paulo Carneiro, o promotor deste magnífico evento, que estamos a ter o prazer de assistir, a darem-te a Miguel as melhores táticas, as melhores dicas ao seu pugilista. Este é o início do terceiro assalto. O grande sponsor F2K, sem um sponsor, sem os patrocinadores, estes eventos, não acontecem. é muito importante que as empresas comecem a ver o boxe como um meio de comunicação, de maneira... Sem dúvida, até para tornar possível toda esta magia, estamos a ter o prazer de assistir, tudo isto tem encargos que são precisos limar, as empresas podem tirar uma mais-valia destas organizações, a nível de publicidade, a nível de imagem, a nível de passagem dos seus produtos. Está, entretanto, no combate ali, um intercâmbio muito intenso de golpes, entre os dois pugilistas. O combate a ir definitivamente para uma distância mais curta, onde a troca de golpes é constante. Pois, se o José em casa estiver a ver este combate, eu quero lhe perguntar, se ele batesse e saísse com as pernas, se não ganhava com mais facilidade, que andar numa distância curta, e onde o António precisa da distância curta para os meter nas mãos. Então, temos que ser inteligentes, temos que rever os nossos combates. Eu mesmo, falhei-me a montes de vezes, rever os meus combates, onde é que eu falhei, porquê que eu falhei, e é aqui que a gente aprende. E um grande momento por parte de José Pinto, agora, dois portentosos aparcates com a mão direita, um gesto técnico de elevada dificuldade, ali a entrar muito bem no seu adversário, mas aqui, de facto, aqui também algo faltoso, o António Silva, aqui a bloquear de imediato o combate, a entrar com o ombro e tentando encurtar a distância que permite com que trabalhe numa distância mais curta. César é o objetivo dele, ele quer procurar o corpo a corpo, quer procurar meter as mãos e fará tudo o que tiver o alcance para encurtar essa distância. Trabalhar mais na distância, no jolet, trabalhar mais com as pernas, bater em direitos, seria um boxe de sucesso, um boxe fácil e bom. E está, quarto e último assalto deste combate, mas, de facto, ali o combate, aí para uma distância curta, aqui estas saídas, muito bem, muito bem trabalhadas, por parte do atleta do Futebol Clube do Porto, que seria, de facto, e resumindo o que tens tentado passar, seria, de facto, o trabalho que se esperaria de um atleta mais tecnicista, mais alto, longe em mim, reparem, com maior mobilidade, tem, sem dúvida alguma, um muito maior conhecimento da distância, agora este boxe que está a fazer, seria, era isto, era isto, momento de alta qualidade, por parte de José Pinto, a encontrar, finalmente, a sua distância de bater, e a gerir, de imediato, o combate na distância que mais lhe convém. Mas vai para a frente, fica lá, que recebe o golpe. Será, sem dúvida, o objetivo do Bracarense, tentar, entrar ali, numa distância mais curta, para depois tentar, em potência, resolver o combate, é o que saberá, certamente, nesta fase, que o combate lhe foge, a nível pontual, e ali, a tentar, garantir, por uma pancada forte, o término de combate, pela via mais rápida, ali, aquelas esquivas, no limiar da legalidade, algo baixas, não ser, no entanto, feita, qualquer advertência, por parte, o árbitro, e o combate, e o combate, a prosseguir, e muita galhardia, por parte, de José Pinto, salientar, também, a grande, de vontade, que o atleta mete, agora, até visto, nesta, nesta aceleração, portentosa, aceleração, por parte, de José Pinto, ali, a debitar, um grande número, de golpes, agora, a resposta, por parte, do Bracarense, que o tenta, encurralar, ali, no seu canto, e aí, está, o término do combate, ao mais alto nível, por parte, dos dois atletas, excelente demonstração, de boxe, ali, algumas arestas, ali, não há, como é, como é, de resto, óbvio, por parte, dos dois jovens, atletas, um em idade, e outro em experiência, esta decisão, agora, bem, o speaker, o Filipe Magalhães, só, do ouvindo, para dar a decisão, e, Ora bem, decisão, deste combate, vitória aos pontos, do, fugilista, do canto, vermelho, José Pinto, do Futebol Clube do Porto. Estaria de chamar agora ao rito, para entregar, nos prémios, juízo comercial, em relações públicas, de F2A, o deputado, e o escarparão, Igor Martins. Zé. E essa pausa, para estes dois atletas, fizeram um combate fantástico. Comigo tenho o António Silva, atleta do boxe, Clube de Praga. António Silva, muito obrigado. Como é que correu o combate? Não correu como eu queria, mas tenho o meu melhor, acima de tudo, o mais importante. Concorda com a decisão? Sim. Aspirações futuras para a carreira? Sim, foi bom. E aspirações futuras para a carreira? Espero trabalhar mais, com a ajuda do meu treinador, do meu mestre e dos meus colegas de equipa, evoluir e ganhar para as vitórias. Obrigada. José Pinto, atleta do futebol com o do Porto, ou boxista do futebol com o do Porto, se preferirmos. José, uma vitória aos pontos, segundo vimos a decisão da mesa, como é correu este combate? Acontecei um bocado de cansaço, de fundo dos treinos, ontem também fui treinar, mas senti-me bem. E aspirações futuras para a carreira? Estou, quero tentar ir ao Campeonato da Europa para o ano. Enquanto, isto é para seguir com a competição, não é apenas um hobby? Não, para seguir com a competição, quero ir aos Olímpicos e depois que chegar aos Olímpicos gostava muito de ir para o profissional. Muito bem. Eu sou José Pinto e estou com a BSTB.